Olá amigos, tudo bem? Boa tarde, feliz carnaval para todos vocês e vamos esperar que vayan entrando as pessoas a esta live que tem como cometido fundamentalmente de conversar com alguém muito particular, com uma pessoa de qual eu personalmente tenho uma estima muito grande e um carinho muito grande. Mas vamos ir deixando que as pessoas vayan entrando e se vayan sentindo em casa, cómodas. Por uma questão de coerência com Osvaldo, vamos pedir a vocês que, de certa maneira, tenhamos um canal de comunicação que vai fazer ele através do nosso WhatsApp para nos poder fazer as perguntas a Osvaldo e, de certa maneira, depois poderlas ir, se o tempo nos dá, de irlas colocando para que a gente saiba quem perguntou seja correspondido. E, e, bom, vamos convidar a Osvaldo, aqui... Estamos... para... para Osvaldo e poder, este... esperar seu ingresso. Queremos, este... agradecer muito a todos e os que vão aí entrando em esta live que... que tem um detalhe importante. Não tem hora de terminação. Não tem hora de... 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 de finalização. Acá... é E... e... eh... aguardando por Osvaldo que... que entre. Como todo início de live, tiene ese... esta... essa... falta de... 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 de sincronização de as coisas. Mas... eh... creo que está por aqui já Osvaldo. e podemos ter um pouco de dificuldade na comunicação. A ver, Osvaldo, se está... A ver se está conseguindo conexão. Boa noite, Osvaldo. Como está na coisa? Muito boa noite. Muito obrigado por um pouco permitirnos ter acesso um pouco a sua vida íntima, que não deixa de ser uma vida incertada no cavalo crioulo. Vamos a ir deixando um pouco que a gente vá entrando e vá sentindo-se em casa, para um pouco ir tomando caminho de andar, como dizia o poeta. Quero dizer algo que me parece importante antes de colocar e ir a para as conversas que nos trae esta live com Osvaldo. Quero dizer que para mim é um privilégio enorme poder conversar com Osvaldo. E por que conversar com Osvaldo? de cabalos crioulo. Por que profundizar e por que de uma folia em blanco fazer uma poesia? Porque eu acho que fundamentalmente Osvaldo é uma das figuras, como se diz hoje normalmente na política, uma pessoa que camina por os corredores políticos e tem acesso a todo mundo. Tem acesso ao criador, tem acesso ao jinete, tem acesso ao jurado, e tem acesso a alguém que é fundamental hoje que se chama usuário dentro do cabalos crioulo. E isso é muito importante. Então, eu acho que é uma pessoa que tem uma... É de uma índole e tem uma cultura crioulo que vem de sangue, que vem de cepa. E isso permite, e eu acho que permite poder conversar e divulgar algumas situações que são importantes e que talvez muita gente queira saber, não sabe, tem uma incógnita. Ela criou por muitos anos e não pude encontrar, às vezes, o equilíbrio das coisas. En fin, e eu acho que Osvaldo tem essa possibilidade e essa forma de ser, de ser uma pessoa de um alma e de uma transparência, que diz e que pensa e fala o que parece, que nasce de um conteúdo, aí está, nasce de um sentimento, nasce de uma manguera, nasce de um par de botas cheio de barro e sabe encerrar realmente as coisas como são. Osvaldo, bem-vindo primeiramente, é um prazer. E vou fazer uma pergunta até que um pouco, não sei se indiscreta, imoral ou com falta de respeito. Você alguma vez tomou um cabalho? Bom, Gabriel, boa noite. Fico muito honrado com mais essa live. Para mim, falar de cavalo crioujo, sempre prazeroso, muito prazeroso. Eu vou seguir no português, porque o meu portunhol pode tropeçar. Não, não, tranquilo. Até que eu peço desculpas do meu portunhol. Eu peço desculpas. Eu vou dar uma quecilha em nada, mas eu tenho medo de tropeçar, de não dizer exatamente o que penso. Mas é uma satisfação muito grande voltarmos a fazer essa live carnavalesca e dizer que com relação a... Eu não sou, eu sempre digo, sou uma pessoa humilde que cria o cavalo porque é a minha vida, o meu oxigênio. Eu sempre digo isso. Eu não conseguiria respirar sem os cavalos. E não conseguiria ver o mundo sem olhar como pano de fundo um cavalo pastando. Ou encilhado melhor ainda, não? Se movendo melhor ainda um tanto que vai ser o tema de hoje. Não, nunca adomei. Mas me criei e era guri muito pequeno, muito pequeno. E lá na Parada Pons, onde foi a minha grande escola, a minha base campeira, na Parada Pons, onde hoje é a capa negra do meu irmão, Fernando, lá tudo começou na minha vida. Eu sempre fixado em cavalo. Eu tinha meus cavalos de pau quando criança, depois evoluí para os petiços. Mas sempre a minha vida foi focando cavalos. E, naturalmente, em uma mangueira de pedra que tu deve ter conhecido ali, ali acontecia as laçadas de potro. Agora vamos entrar no tema. Laçada de potro. Laçavam-se os potros. Potro, como é que era naquele tema? O potro é força de expressão, porque eles eram de cinco, seis anos. Eu vi. Eu me lembro uma vez de um domador entregando um potro para o meu avô. E o potro tinha 13 anos. Era jovem, não? Então, era por aí, porque essa cronologia do tempo não era tão observada como hoje nós trazemos tudo na ponta da caneta e não pode ser diferente. Bom, com relação a esses potros, com esse período que eu não me esqueço mais, eu acompanhei quando criança as pegadas de potro. quando se pialava ou laçava de tirão... Depois vamos entrar nesse tema e eu vou ficar lá no período do charro para evoluir. Se laçava um potro ou pialava e derrubava, já maniava, passava o maniador, botava um pelego na cara para forrar. Os mais carinhosos botavam um pelego na cara para forrar. Os mais rudes eram na pura terra ali. Atava o queixo, puxava e, no dia seguinte, era a alopeada de potro. E o limite era o céu e a terra. Isso era assim aqui no Uruguai, em todos os lugares. Bom, essa era a charrua que eu digo, eu me criei vendo. Me criei vendo e, depois, quando mais jovem, cansei de... Por isso, respondo ainda, não domei, mas cansei de pegar potro para os domadores, pialando, laçando de tirão, que pouca gente sabe hoje como era. Eu vejo assim, os laçadores não sabem o que é um laçar de tirão. Mas depois eu posso me explicar melhor. Bom, a terra... O Waldo, sem recortar, porque assim vamos tentando levá-nos à audiência, aos lugares. Llevar a esse momento... Como era o ambiente da época, nessa manguera de pedra, nesse gaucho de mano gruesa, e esse tabaco armado? Como era o ambiente nessa época? Era muito, apesar de Rude, muito fraterno. Porque os domadores, os campeões, a peonada das instâncias, eram tudo na família só. E todos, um ajudava o outro. E eu, na instância que tinha um domador renomado, era muito emblemático, era muito considerado ali por meio da peonada. Era uma figura diferenciada. porque era o homem que literalmente tirava o cavalo de um estágio selvagem para o lado de um cavalo de montaria. Então, isso marcou muito, ficou impregnado no meu sangue, talvez. O domador era reconhecido na época como figura fundamental de uma instância? Olha, ele era reconhecido em termos de alguns proprietários da instância, porque precisavam dessa ferramenta para o trabalho que o cavalo domava. Mas ele não era, ele vivia muitas vezes no anonimato do campo, numa figura que andava. Tinha alguns que pegavam assim, potrada de instância em instância. O domaneava aquele lote, recebia a plata, o dinheiro, e depois ia para outra e para outra, e depois vinha fazendo a volta e outro ponto importante esses dias. Era normal, na época, que o domador, basicamente, que ele não conviviese no casco da instância. Ele tomava ou em um posto, ou em um poteiro de fundo, ou se levava os cavalos. Sim, sim. No nosso caso específico, dos pons, meu avô, meu pai, gostavam do ambiente da doma, dos cavalos em volta, mas tem muita instância, sim, é verdade, que o proprietário não queria nem ver. Porque, logicamente, naquela época, estou falando na década de cinquenta e tanto, sessenta, havia muita brutalidade. Um queriam ver, outros vinham e tal. Mas tudo isso, tudo isso, por sorte, nossa, como o domador não era uma figura reconhecidamente, não é? Como hoje é, vivia, não é, nas estradas... Desculpe que hoje temos uma convidada, Osvaldo. Eu vou fazer um corte aqui. Eu tenho uma convidada que fiz questão de participar na live. A pequena minha, a Mercedes. Então, de certa maneira, ela se preparou para conversar com você. Eu acho que isso é lindo. Essa convivência de pequenininho com o cavalo faz que esse sentimento não se borre nunca mais. Então, temos uma convidada. Bom, bem-vindo a Mercedes. Muito linda menina. Linda chica, não? E bem-vindo. E a que gosta muito do cavalo. E a que gosta muito do cavalo. Isso é peor do que todo o que gosta do cavalo. Então, é perfeito. É perfeito. Continuamos. Bom, muito linda menina. Bom, com relação a Las Domas, então, vamos acelerar um pouco o processo. Aí estamos na década de 60. Eu amadrinhei muito o domador, amadrinhava, porque amadrinhava para as pessoas que não sabem. É a figura... Eu sempre digo isso em poesias, que o amadrinhador é o amigo mais fiel. Porque ele... E na vida é assim. É aquela pessoa que, quando a gente está mal na vida, ou mal nos arreios, no caso, de novo para o ombro do cavalo, ou na vida bota para a linha da vida. Exatamente. Exatamente. É o mais fiel que existe. Exatamente. E dentro dessa figura, eu algumas vezes fiz, porque gostava, não fazendo muito, porque era um guri, o nome campeiro é o que mais sobrava naquela época. E acontecendo naturalmente. Por isso eu respondo que, apesar de nunca ter domado, eu sei todos os detalhes de uma doma bem feita. Aprendi quando criança. E, na época, eu sempre digo também, era uma cavalhada cruzada de inglês com crioulo. Porque eu estou falando ainda não do crioulo registrado. Bom, foi um tempo anterior, ali na parada, a cavalhada era cruzada. Lá em São Martim, ou aqui em São Martim, onde hoje é Tupambaé, tinha crioulo, conforme um texto que eu escrevi. Esse exemplo, breve será publicado. Bom, dentro disso, a cavalhada foi evoluindo, porque naquela época, ali na parada Pons, esse cruzamento de inglês com crioulo era a safra das instâncias, mas era um ativo importante na época para a cavalharia do exército. Eu cansei quando criança, e tenho hoje o hipômetro lá guardado comigo, desse hipômetro era que media a cavalhada para o exército. Então, na figura do coronel, na calçada ali da parada, ali de pedra, que tem até hoje igual, media os cavalos e tinha uma categoria. até um metro e quarenta, um metro e cinquenta era para soldado, um metro e cinquenta e cinco era, não me perdo bem, era para um oficial, e para o general era sessenta para rica. Se não me engano, era por aí. E aí, em relação à altura, o preço também variava, aumentava. Variava. O general tinha que andar no mais caro, não? Passado isso, bom, bom, bom. Vamos entrar agora, então, na doma. Eu queria dizer uma coisa que nos dá o pé para continuar. Nessa época já da doma, já se notava a competência ou se notava o domador melhor que o outro? Ou eu fazia algo que o outro não faz? Ou eu entregava aquela boca atada de pañuelo de lienzo na porta do galpão. E isso diferenciava e gerava uma certa diferença. Porque, claro, nós não estamos chegando ainda ao tema de Don Wilson Sous. Para que a gente que está entrando entenda que nós estamos falando antes do 60, porque tem gente que está entrando, aí recién colocaram algumas coisas. Então, é importante irnos deslocando ao objetivo. Mas estamos na década do 60 ainda. É uma figura emblemática que tive na minha vida como referência de um domador. Porque naquela época, o que ele cobrava de um domador? Um exímio ginete. Para ele, o cavalo salindo de frente, de lado, virando. Para ele estava tudo bom. E essa figura, eu quero até aproveitar, coisas da vida. Osmarino Oliveira. Osmarino Freitas de Oliveira. Era minha referência, um amigo, uma pessoa, uma pessoa muito inteligente. Oriundo de Bagé? Era daqui de Bagé? Bagé. E era muito amigo ainda do meu abuelo, meu avô e tal e tal, meu pai. E que, por coisas da vida. Hoje, o filho dele, que não chegou a o conhecer, porque ele faleceu antes, hoje trabalha comigo aqui na Tupanbaé. Então, ele chama Lisandro Oliveira. Isso é uma homenagem. Era vida. Então, a vida é coisas que ele não sabe, e eu comento com ele. Ele disse, não, eu não conhecia o meu pai. Mas eu conto isso, porque vai servir para ele. Sim, sim. A continuidade. E, bom, esse homem foi um marco também para nós, para as gurizada, aqueles rodeios de gado, de cria, rodeios grandes. Ele trabalhando naquela potrada e fazendo cavalo. e, que sei eu, algum velhaqueava e corcoviava. Ele ficava sempre em si. Sempre aqui. Bom. O que que, nessa época... Eu vou lhe cortando, desculpe. Eu vou lhe perguntar. O que que nessa época se vislumbrava de um tomador bom? O que que era diferente nessa época? Que você notava que o homem tinha perna, que o homem era bom de mão, que tinha a reda suave. O que fazia a diferença? Naquela época foram estágios que foram evoluindo. O Osmarino e aquela turma lá da Parada Pons que domava lá, o propósito era domar e sujeição. O cavalo tinha que ser sujeito e amansar para qualquer um montar, porque o foco de receita do negócio era, além da cavaleada de serviço, era o Exército Brasileiro. O mercado era o Exército Brasileiro. Com a chegada do Criolo, depois já em tempos de cavalo, foi-se buscando um requinte de doma mais lateralizada, mais requintado. E num estágio seguinte, tem outra pessoa que antes do Wilson me marcou como referência, que foi um grande domador, uma pessoa que foi assim, que ajudou muito na seleção funcionar lá do meu amigo Carlos Mário Sonheira, do Aciguar, da Estância Santa Leontina, da família Sonheira como um todo, Máriozinho, dado, acho que era muito novo na época, que era o Dorinho. Esse Dorinho era assim, ele era, eu cansei de ver, nos concursos de rédea que tinha campeiro, não tinha mais que isso, porque era a nível de CTG, ele levava três éguas, Ruzília Mori, Mori, se eu me recordo, me lembro até o nome dela, se for o caso, e ele atava no arame, e uma a uma, e ele ia apresentando, e era um sucesso, porque não tinha nada parecido. Esse homem, depois, mais bem mais adiante, o Moura, meu amigo Moura, o contratou para lá, para trabalhar lá na Parada Pons, porque sempre o nosso, a nossa doença, a nossa enfermidade, é o cavalo bem domado, sempre foi naquela época. O Dorinho passou a ser uma escola, um capítulo novo, para nós, para nós outro ali, para toda a família. ele é um homem de uma sensibilidade intuitiva, e sem a menor técnica, ele era, porque ele era, ele é como um gaiteiro de oito baixo, não é? É a vida, eu, não é? Bom, e ele era assim. Aí, em seguida, chega a Yara Wilson Sousa, a Yara Wilson Sousa, que, como eu comentei, já tem alguma crônica falando que nós tínhamos escritório de remate, que ele participava, que era uma pessoa... Mas, vou lhe fazer uma pergunta, que não sei se está no livro, se vai sair no livro, se alguém sabe, mas vou lhe perguntar a você, como foi a primeira vez que você viu a Wilson Sousa? Como viu ele? Aonde foi? E de que maneira foi? Isso está no livro. tudo cordão binical foi o amigo Moura, o Moura, se criaram juntos, viu-se ele, não? E, como se criaram juntos, conviviam juntos, o Moura sabia do potencial dele, Wilson, na Doma e no Arrocino, até rima com o Jaime, não é? Então, sabia, mas eu não sabia, eu conhecia o Wilson como administrador e companheiro de trabalho, na época, como eu falei, escritório de remate, ele vinha esporadicamente trabalhar e, montando a cavalo, chamava a atenção, qualquer um leigo vendo o Wilson a cavalo, era uma coisa, era uma figura diferente, era um centauro no sentido da palavra. Passado isso aí, um dia, vou contar aí assim, se eu falar de mãe, eu me freio, porque depois de eu largar o verbo, vai. Aí, um determinado dia, nós, meu pai, o Fernando e eu, estávamos na esquina ali da casa da Parada Pons, e era um dia daqueles de remate, e tínhamos comprado dias antes três éguas marca de fisga do sangue e cinco saltos, manga, soledade e Vênus, ainda me lembro. Isso eu estou falando já na década de setenta e pico. E era a nossa referência, porque o nosso anseio... Que pelo era assim? Era uma Rosília, a soledade era a Rosília Moura, a manga era a Rosília e a Vênus Moura Negra. Invernada pura. Porque era um divisor d'água. Não estamos falando ainda em chileno, não existia o chileno. Então, o cavalo crioulo de montar, isso eu digo, dizia de bandeira rasgada... Le abro un aspa, don Osvaldo, e mande-lhe saludo que don Arturo de Chile recién entrou e nos está mandando saludo. É um dos mais célebres historiadores da raza chilena, o cavalo chileno, como querem chamar, ao qual tenho o prazer de convivir com ele há mais de cinco ou seis anos, o prazer de conhecerlo a você através de seu trabalho. E é uma pessoa de conhecimento enorme que eu acho que realmente a tecnologia nos vai fazer que podamos juntar um dia todas essas figuras e poder conversar através de internet, porque don Arturo é uma das pessoas que me saco o chapéu. conheci a Orneiro, obviamente, mas lhe está mandando saludo a você, Osvaldo. Le mando um saludo grande, don Arturo, é uma enciclopédia viva de Chile. É verdade. Toda, todas, lhe acompanho há anos e sei da abertura da visão aberta que tem da raza e do modo que isso é muito importante. Sim, sim. Enquanto todos abanarmos a bandeira do melhor cabalho e não o cabalho já, e não em causa própria, não é? Muito particular, isso aí não vamos avançar nunca em nada. Claro, claro, claro. Grande e que se Deus queira, don Arturo, breve estaremos juntos convivindo abaixo da mesma bandeira. Cabalho. Continuando, continuando em que estábamos nas três llevas da envermada. Três llevas da envermada. Era a referência funcional que tínhamos aqui, em nossa região, pelo menos nós. Mas eu vou contar depois, me cobra lá adiante, que eu vou contar o que houve aqui que pouca gente sabe. Perfeito. aí, naturalmente, nessas llevas compramos, domada não sei por quem, já na pela envermada, imagino que Dom Tito, que era o domador famoso o domador. Bom Tito, é a referência. Nós só estávamos parados aqui na parada e quando vimos, aparece, estava comigo, meu pai, vou seguir no português, não, senão, meu pai, Fernando, e eu, parado na esquina e ele só aparece naquela égua, Deus, é uma pesada diferente, um conjunto, um centauro diferente. E nós ali, meu pai, e aí ele fez umas escramoçadas ali para nós ver e não sei o quê, claro, o Mora já tinha lá atrás, sem nós vermos, já tinha dado corda nele, porque sabia quem ele era. Pai, encantador, depois trabalhamos, quando nós tínhamos dado, fizemos tudo lá. E essas ervas foram encilhadas. E aí, me deu mais convicção ainda da busca por o sangue da Invernada, que era o cavalo que eu visualizava em meu pai, em nossas outras histórias, o Fernando. E passou esse tempo, ele vinha, mas eu conhecia ele como campeiro, nada mais que campeiro. aí, em um determinado momento, eu comprei a amarela do Cinco Salos, isso tem já escrito aí, já tem, comprei a amarela do Cinco Salos, Potranca, e depois que eu comprei, o Mora me perguntou, e aí, quem é que vai dar o mato a Potranca, que é rica a Potranca, puxa daqui, puxa dali, eu disse, bah, não sei, me diz um cara bom aí, e eu disse, bah, se eu fosse, tu mandaria para o Capataz, que é o apelido do Wilson, era o apelido da infância deles, Capataz. E aí, tá, tudo bem, mas eu perguntei para ele, mas será que ele doma? Porque eu achei que ele, eu conhecia ele num nível mais superior, não? E ele disse, não, eu desafio, e o Mora disse bem assim, naquela época era só a rádio, eu desafio pelo rádio um domador melhor que ele. Bom, então, estou por ti, conheci o Mora. você foi a Ego para o Goiânia, passado um tempo, meu saudoso amigo Flávio Telecheia, num daqueles rodeios lá de Campeiro, lá do CTG, Senhor do Pago, no Goiânia, foram para um concurso de rede, que era a seleção funcional que havia na época, e a Ego se apresentou, o Wilson deu um show na Ego, e ele me, naquela época os telefones eram desantigos, mas eu me lembro que ele me encontrou, me telefonou, ele disse bem assim, Senhor, mas a ONU tirou aquela baia, lá, ba, ba, e me encheu de elogios, mas eu nunca vi ela montada, não sei, estou sabendo agora, porque naquela época não tinha essa rapidez que hoje tem, não é? Tem, tem. E, bom, daí em diante, depois, para não me alongar muito, o Wilson veio, me entregou a Ego para mim, a montaria aqui, e eu reuni o pessoal, isso está escrito em algum, talvez no livro esteja, não cheguei ainda a ver ali, mas já várias entrevistas, aí ele fez uma apresentação da Ego para me entregar e eu reuni o pessoal todo, os domadores que tinha na época, na época a instância era muito grande, ali onde eu moro hoje, São Martim, e fez aquela apresentação e o pessoal tudo debruçado, com o boçalo enfiado no ombro, disse, não, mas isso não é domático, isso é destrato, claro, eles não conseguiam nem entender, não, as marcas, é tudo um tempo muito assim, à frente do que, bom, a partir daí, eu mexi com eles, bom, a partir de agora, eu não quero que seja igual, mas vocês, a referência vai ser isso aí, e graças a Deus, conseguimos, porque depois na sequência, veio o Cláudio, que era um discípulo do Wilson, e o Tonico hoje lá comigo, então seguiu um, e hoje, eu acho que, hoje está institucionalizado, mas, Eduardo, me diga uma coisa, se lhe perguntassem a usted, definissem em poucas palavras, o que significa, tem gente que talvez não entenda, ou tem gente que, que não consiga entender, o significado, prova 21 dias, o que realmente ela significa, não por os dias, 21, se não realmente, vem uma pessoa de fora, um usuário, compra um cavalo, e, ah, pode ser para aqui, para lá, o que significa, prova 21 dias? Aqui, eu aproveito, então, para homenagear duas pessoas, já no, já no, iniciando, a prova de 21 dias, ela foi batizada, pelo, pelo nosso, saudoso amigo, e referência, um homem muito campeiro, jaguarense, que era o seu, Eudóxio Correia, avô, hoje, avô do Luciano, agora no momento, esqueci o nome do outro, mas tem dois netos, que são envolvidos no cavalo, e que eu conto para eles, histórias, isso é um filho, Luciano Passos, e o outro, esse? Esse, esse, então, esse homem era uma referência campeira, que marcou muito em Jaguarão e no Rio Grande do Sul, mas como ele era jaguarense, eu vou falar nisso, e eu tive a oportunidade de privar com ele e conversar, ele é um homem que se fez, distanciado, mas começou com tropas grandes, um homem do lombo do cavalo, literalmente, e ele, ele usava uma expressão, assim, meio acacelhanada de sermão, essa prova, um redomão, um bagual, para estar no ponto, ele tem que ser ao redor de três semanas, 21 dias, três semanas de trabalho, então, o cálculo dele era que ele tinha uma estropeada de referência que ele ia, que eu não me recordo agora, era de Jaguarão, acho que Rio Grande, acho que ele seria muito curto, mas não me lembro o alivramento, eu sei que dava 21 dias, e ele pegava uns potros por diante, então, ia galopeando, ia redomonhando, e quando chegava lá no outro, no destino, que dava os 21 dias, três semanas, dava um redomão, redomões, então, o que é um redomão? Muita gente, hoje ainda tem uma certa confusão, o redomão, o que você cobrava de um bom redomão? O redomão quer dizer que é um cavalo que esteja literalmente sujeito, até tinha uma babinha branca na boca que indicava que o animal estava sujeito, e que fazia todas as operações campeiras cobradas naquele então, laçar, correr um boi, apartar, fechar, montar, mala de garupa naquela época, mala de ponchos, bom, esse era o redomão, esses cavalos eram soltados nas instâncias, e depois vinha a segunda sova, um termo que hoje voltou a ser comentado e usado. A segunda sova nada mais era do que pegar esses cavalos, redomões, ensilhar todos de rédea, mas já ao adelgaçar na mangueira, botavam freio na boca sem renda, sem rédea, para que eles fossem mastigando o freio, mas antes de mexer com eles com o freio, dava essa segunda sova de bocal, porque se algum viesse a corcoviar ou não sei o que, não machucava a boca. Então, essa era a segunda sova, e eu fico feliz porque hoje, nessa prova de segunda sova, o Eduardo, meu amigo do Eduardo Ribeiro e o Ribeiro, todos, para não cometer injustiça, os organizadores das provas de 21 dias inseriram essa modalidade no sistema, que não é nada novo, é uma coisa muito velha que eu ouvi muito. Bom, aí a coisa foi acontecendo. Lá, quando a gente começou a ir por um jaguarão, o Wilson era um adecto dos 21 dias da prova de redomões, que ele era um exímio domador, e naquele mesmo momento ele queria que nós participássemos e queria que houvesse mais provas de 21 dias, mas com aquele requinte que ele fazia muito bem, ele vestia o cavalo. E isso aconteceu, aconteceu por muito tempo. bom, bom, então, a prova de 21 dias nasceu assim, e hoje, eu parabenizo o Júnior Chileno, que foi o pioneiro, o Eduardo Ribeiro, o Felipe Silveira e Marco, o Guinello Comunello e outros mais que tiveram essa visão, é uma modalidade que veio para ficar, é a prova que mais cresce, porque ela é pura, ela é verdadeira, eu me identifico com ela porque eu vejo assim, eu escolhi esse cavalo, independentemente da opinião do homem ser bonito, feio, médio, remendado, geneticamente eu acredito nele e ele vai lá e ele vai estar fazendo o seu trabalho. nada a ver com uma ferramenta seletiva da raça, não é isso que eu estou falando, estou falando na essência, não? Então, isso hoje nos gratifica muito ver essa modalidade, eu fui honrado até com o Júnior Chileno que colocaram o nome da prova no meu nome, mas eu sou uma pessoa que vibro e vibro muito a casalo visando isso. Aí, vem uma outra coisa, eu não vou entrar ainda na polêmica ou deixar que eu me pergunte, mas, existe uma polêmica, mas, então, eu falei sobre a prova de 21 dias, óbvio. Eu queria um pouco ir levando as pessoas um pouco, a prova de 21 dias surge, como disse, de um chaguarão célebre, ela foi evoluindo com o tempo, ela foi tomando um profissionalismo, ela foi evoluindo, ela é uma seleção dentro de um criatório, de uma estância, de um centro de treinamento, ou de um usuário, de um criador, ela tem esse cometido como tal? Eu responderia que sim, sim, ela passou a ser uma ferramenta importantíssima, vou dizer o porquê. Primeiro, porque em igualdade de condições, num pouco espaço de tempo, nós avaliamos temperamento, docilidade, capacidade funcional, pela genética que mexemos, e nos leva, nos leva, se bem feita, a uma projeção de chegarmos a um cavalo perfeito lá no freio. Aí que vem a coisa. Eu quero até fazer entre aspas um comentário. Nós vivemos hoje um momento de pandemia onde as vacinas estão aí, não é? E eu dou sempre esse exemplo, hoje eu vinha pensando. Se houver uma overdose, uma superdose da vacina, certamente muita gente morrerá. Obviamente vai a óbito. Se a vacina for usada na dosagem certa, há esperança de não acontecer e de salvar a humanidade. Dois pontos no avali. O que eu quero dizer? A prova de 21 dias, a prova de 21 dias, se ela for bem feita, se houver respeito do domador ao indivíduo, que às vezes me chateia, ver a esperança de salvar a humanidade. Tem aqueles que em função do prêmio não medem meios para atingir o fim, pegar a plata e termina a prova, tira o calo num fundo de potreiro e adeus, não presta para mais nada. Mas, se for bem feito e palavras do seu Wilson Sousa, aí me vale as palavras dele e experiência que nós tivemos, até porque a maioria diria que 90% dos meus trabalhos que chegaram ao freio correram 21 dias. Então, tem uma longevidade na categoria. Agora, já vi animais que correram prova e não serviram mais para nada. Eu tenho lá, por tomadores errados que peguei, éguas que sei lá, no 15º já estava mancando. Vamos não chegar ao 2021, 2022 para podermos ir de um pouco e caminando. Provavelmente um dia o cavalo chileno ainda não tinha entrado, não tinha feito a obra mágica de Amarela, Ornero e o cérebro de Itaú e Nobre. lá atrás como se destacava essa parte funcional se realmente nós manejávamos uma genética com uns itens, uns certos códigos diferentes. Como era essa época? Bom, o Ornero já foi a mudança, não é? Foi a chegada a nós. Por isso digo, estamos falando antes disso. Lá de cada cordilheiro. Sim, sim. Então vamos falar em Atlântico. Que o argentino não existia para nada, não? Ou existia alguma coisa? Não, ele existia, é o grande livro da raça crioula, é a grande base do cavalo crioulo, do Emílio Solaner, que era uma referência. Sim, que o animal que o animal não existia. Nessa região nossa existia muito pouca é o argentino, não? Nessa época. Aqui, mais para o lado de Bagé, não tanto, mas havia muita coisa da Argentina. Ah, tá. É encantadora a história de Dom Emílio Solaner e no seu... Sim, sim, sim. Um sílbre, Um sílbre, um sílbre. Por que que aconteceu? Porque as coisas foram evoluindo e na medida que o cavalo encilhado foi sendo cobrado e medido de uma forma diferente, ele, naturalmente, foi ficando para trás características que tinham como o cavalo para o slugger da raça crioula naquele então era cavalo do soldado do peão e do patrão, mas o patrão as pessoas não diziam com muita convicção. Vou dizer por quê. Do peão porque recorria a campo, tirava a vaca do barro atolada, prendia na cincha, os cavalos de tórax fortes, os animais mais apáticos, muito manso e muito rústico. E a rústicidade é a nossa maior ferramenta da raça crioula. Porém, esses cavalos, de modo geral, o patrão não ensilhava, alguns ensilhavam, Felipe Martins ensilhava, porque ele criou um cavalo frio. Com certeza. Com certeza. Felizário e Sarmento, que eu sei, ensilharam o cavalo frio porque tinha convicção do que fazer. Alguns, eu não quero cair nesse pecado de discriminar pessoas, porque senão eu vou cometer injustiça. Mas eu sei de muita gente que na hora de montar os seus cavalos, montava cruzadas, com outras cruzes, porque queria um cavalo mais rápido, mais ágil. E assim foi o Bills e foi o Moura que eu dou duas referências importantes de camperismo. Para agilizar mais, o acasalamento, aí veio os chilenos, o doutor Luiz Basco, o doutor Flávio, trouxeram aniversário. Mas eu queria dizer que tem um fato importante de Chileno que pouca gente sabe. Em Uruguaiana, vou falar entre aspas, em Uruguaiana tinha uma estância Santa Marina e tem, que era de um tio avô meu, que era Euclides Aranha, irmão do embaixador Oswaldo Aranha, no Chile. quando Oswaldo Aranha veio para o Brasil, ganhou de presente do governo chileno um cavalo, pela descrição que eu sei, era um Bairro Sebrun, petição, que era um acolheu, que depois ficamos sabendo, pouca gente sabe disso. E esse cavalo chegou na estância Santa Marina e foi padrão e guarda de serviço e lá tinha o seu Lalo Lannes, muito amigo do Moura e do Wilson, que era um homem camperíssimo, era uma referência de homem campeiro. Nesse meio tempo, a minha tia avó faleceu, o Espolio vendeu, arrendou a estância, vocês só não me lembram bem, mas os semoventes, Leia Cigado, Cavalo, foram, se desfizeram o condomínio. E o doutor Flávio, jovem, foi lá, que era pegado a uma estância dele, para comprar o gado e o capataz deu um cavalo, um cavalo, pela descrição dele, vai ser Bruno, petição, e que ele dizia, tu chegava na beira do rodeio quando tirava um boi, ele parece que te ensinava a fazer. Como ele tinha essa sensibilidade do lombo do cavalo, que isso, eu sempre digo, isso é como dançar, tem gente que nunca vai sentir isso, não adianta, vai querer uma galareira, ornamentar, um cavalo de 10, de morfologia, aquela coisa, é outra coisa, respeito, ponto de vista de cada um, mas ele tinha esses anseios do cavalo funcionar, e ele se encantou naqueles cavalos e ficou com aquilo na cabeça, mas ele pegou num tempo que ainda o cavalo criava nos seus projetos, ele tinha família básica, ele é básica, dele cheia, tinha seus cavalos e tal, mas ele ficou com aquilo na cabeça, disse ele, me contou, e ficou com aquilo na cabeça, depois que ele foi pesquisar a vida desse cavalo do Baixê Bruno, ele foi descobrir que era um cavalo oriundo do Aculeu, e que era cobrir égua sem registro, passou, passou, foi um material genético em termos de ponto de vista registro. Sumiu? Perdido. É, mas aí já nos balizava muita coisa sobre o cavalo chileno, que é a raça crioula, e por isso ele sempre dizia, essa polêmica nunca existiu, nós pegamos um período grande entre o chilenismo e o não chilenismo, porque uns diziam que o chileno não era crioulo, outros diziam que era crioulo, alguns queriam ser mais realistas que o rei, aquela coisa que faz parte do ser humano. e ele dizia, a gente conversava muito, essa polêmica não existe, ela é gerada, alimentada, isso não existe, é a mesma raça, a mesma base, é que eles tinham e têm uma seleção anterior à nossa no aspecto funcional, por quê? Porque é selecionado para o dono montar, eu cansou de ter ido ao Chile, deve ter visto, é o doutor Fulano de Tal, montando a Fulano de Tal, e o dono Ramão Cardemil montando beijar, e aí, vamos botar um Tupan Bahé para deixar bem, o Tupan Bahé é montado pelo João Ninguém, não sei o que, lá que é um borracho, um louco, não sei o que, então, não tinha essa avaliação, essa sintonia, Fulano de Tal, Don Ítalo Sunino corria, corria ele, com isso, meu grande amigo, irmão do Dr. Gilberto correu com ele, e se tudo era um... Isso, e o alemão conseguiu, graças a Deus, teve essa oportunidade, de aferir, vir isso, não? Então, essa polêmica do chileno, não chileno, isso aí, eu, eu, eu sempre digo, eu discordo, e com relação a dizerem que são mais feios, mais bonitos, não sei o que, em todos os lugares do mundo, tem o belo e tem o feio, não é? Bom e tem o ruim, não é? Agora, a predominância do bom funcionalmente, geneticamente falando, no Chile, é superior, por quê? Porque eles focaram e depois, em um determinado momento, houve uma, um estreitamento, vamos dizer assim, só esportivo, não é? Linhagem só esportiva e não consideraram certos defeitos morfológicos que se evidenciam, cada, eu tenho, qualquer um tem, todos nós temos características que não desejadas morfológicamente, mas, elas estão ali, não é? Cabe, aí que eu falei lá, da vacina, do xarope, não é a salvação do mundo, mas tem, mas tem um detalhe que se nós colocamos em nossa conversa de hoje, e vai dar para outras lives, demais, é bem sencillo, lá no porcentual do dia domingo, e sei que o Maneca Costa não está prestigiando, lá aparece Cinello, lá aparece Lanito, lá aparece, então, digo, que não é nossa live de hoje, mas, só está inserido e está impregnado nas linhagens, que também fizeram um cavalo bonito, essas linhagens, então, digo, é uma questão que é uma polêmica muito larga, que não é do caso agora, nós vamos voltar ao nosso tema, porque, como disse o senhor Waldo no início, é no salário, nós estamos em frente a uma pessoa da índole do Waldo, que é uma pluralidade em falar de cavalo, e nós sempre, que eu sempre que falo com você, nós vamos sair da linha, porque é inevitável, porque seu sentimento é muito grande, e sentimento e conhecimento de causa, que nos leva a falar em qualquer território, de qualquer tema, que tenha involucrado o cavalo, então, é impossível que nós nos toquemos alguns temas, mas vamos voltar ao nosso tema de hoje, e nós estamos lá na parte que lhe perguntei, provavelmente em um dia daquela época em que o chileno recém começava a aparecer, existe uma diferença com hoje, pontualmente? Bom, sempre temos que partir de um ponto importante, tudo começou em Jaguarão, eu estou sempre dizendo e tenho esse maior respeito e admiração pelo trabalho daquela gente, lá, eles entusiasmados, que eu digo eles, proprietários, com o cavalo de encilhar, porque era muito valorizado o cavalo do cabresto e papapá e o grande campeão, eu mesmo sempre digo, entre aspas, eu ficava deprussado lá olhando aqueles cavalos premiados, mas é, e eu pensando entre mim, mas esses cavalos, se essa raça que eu vou ter que criar, eu gostava de montar cavalo? entre aspas, seguimos de novo. Aí, eles, o pessoal do Jaguarão, com esse mesmo sentimento, compraram o Tiacal e começaram a fazer lá em Jaguarão as provas do cavalo montar e no pacote ia, por isso eu falei do Dom Eudócio Correia, que dava, que norteava muita gente ali, mas ali nasceram as primeiras funcionais e o Tiacal foi o primeiro vencedor da prova. Não se chamava prova de um dia ainda ou se chamava já? Essa já era uma prova funcional, mas o 21 dia antecedeu e seguiu ali. Seguiu ali, pegou pelo estado todo, Uruguaiana, Bagé, não tem... Hoje, é o que mais tem. Sim, sim, sim. É o embrião, eu sinto assim, o embrião do cavalo funcional no sentido de respeito e de valorização. e não sei se eu misturei, mas aí, nesse meio tempo, quando as pessoas, os demais criadores, assim como nós, meu pai, minha família, Fernando, Dr. Flávio, Os Bastos, eu não vou sempre nominar ninguém, me lembro, o Mariusinho, isso é muito novo. Nós íamos para lá porque era um movimento de homens a cavalo. Antoninho Sá, que é uma grande pessoa de a cavalo, e, então, começou a ser valorizado, porque eu, até conto isso, eu não me lembro de ser artigas, do general Artigas, que dizia que quando não pode falar de... É, Artigas, José Gervasio Artigas, José Gervasio Artigas, professor de la patria uruguaya. O dito dele, quando você fala a verdade, tem um... Acabou aqui. Mas hoje, Luiz Pedro, o Luciano agora me fala. Bom, mas eu só quero dizer que estou falando o que sinto e o que... E... O que que acontecia? Acabou a aliada... Desculpa, agora eu perdi um pouco o fio da meada. Acabou, Valdo, a live tem algumas coisas que são... são importantes de si. A cantidad de gente que está mandando mensagem. Que eu estou... A tecnologia, às vezes, é tão grande que não permite... E não podemos deixar de fazer um parêntese um pouquinho de ressaltar a um montão de gente que está seguindo e que está mandando mensagem. E isso eu acho que é bonito. E isso eu acho que enche o alma, Valdo, sempre quando nós falamos em privado com você, é tanta gente que... que o siga a você, e que tem essa condição. Agora, agora, queria... Se adelantou, mas eu queria dar uma surpresa. Agora, Armando a live, nervoso, com todas aquelas coisas, me manda um cliente, amigo, personal, que ele pensa através de coisas do campo, e me diz que eu sigo a Valdo desde que era pequeno e niño, de gurí, comprava revistas para ler a vida de Osvaldo, a numeração das ceguas dele, os dois cegos arriba e os dois cegos embaixo. Hoje eu não chego aos cem, dos cegos, mas um dia o meu sonho seria chegar a mil e marcar os quatro números. Isso, como outras tantas pessoas que escrevem aqui e que dizem mensagens, e isso acho que é tão bonito e isso acho que é tão lindo e isso é uma característica de mim que eu gosto de poder a pessoa que está frente a mim dizer o que a gente pensa, porque essas são coisas que não se compram se não se ganam com o tempo, essas coisas são coisas bonitas que o ser humano deve saber. Em um mundo hoje que ele é desequilibrado em uma questão sentimental e o crioujo tem uma característica que você me corrija e se estou errada. O crioujo gera um sentimento que talvez, não sei se a Fórmula 1 possa conseguir, mas o crioulo consegue fazer isso aí. Desculpe que me saí de nossa conversa, mas precisava dizer isso porque acredito que são coisas verdadeiras e que são gente que fala isso de coração. E isso é que a raça crioula faz e gera as pessoas. Com certeza, com certeza o cavalo crioulo tem essa imagina, exerce essa magia e eu não peguei quem é a persona que me acompanha desde Ninho, desde Novo, mas mando um forte abraço e muito obrigado. é uma honra saber que tem uma pessoa que desde jovem nos segue. Eu digo sempre uma coisa, sempre digo para todo mundo, se eu fosse contratado para orientar uma cabanha, seria um desastre. porque o dono, qualquer empresário que me contratasse, ele ia querer que eu tivesse resultados e o resultado imediato sempre será morfologicamente. Então, eu ia contratar o meu sentimento de linhagens funcionais em detrimento que aumentam o resultado a corto quase e não é erro de ninguém, eu acho que qualquer um profissional faria isso. Então, por sorte, quando eu erro, erro os meus animais. Então, fica mais... em sua casa. Continuemos no 21 dias que é nossa primeira meta dessa larga caminhada que temos do cavalo. E, Osvaldo, hoje a prova de 21 dias, a você personalmente, você acha que ela tem um regulamento correto, que ela cumpre todas as necessidades, que ela é julgada a segundo critério do lugar. Conta um pouquinho isso. Como você enxerga isso aí? Bom, eu acho que ela, como eu disse, ela veio para ficar, mas precisa de algumas correções. Eu não quero me meter na vida de... Por exemplo, um grande ganho que teve foi a obrigação do mansitumbre que não tinha, mansidão. Então, pegar um potro em plena pista, descer, apear, arrodear ele, supostamente um animal de sangue que ande, e arrodeia, e solta, e manta, levanta as patas, e isso já é uma... Porque... Vou reclamar um pouquinho para seguir de novo. Era comum, e aconteceu na minha casa, em qualquer instância que eu fui na minha vida, estava um cavalo lindo atado na beira de uma cerca. chegava pelo lado de montar, o cavalo era imanso, até para tosar. Como eu sempre gostei de tosar a cavalo, então, eu medi isso muito melhor ainda. Quando eu caminhava de lado, mudava de lado para o lado direito, parecia um ET que chegou do outro lado. O cavalo bufava e saía fora. Aí, o que que acontecia com isso? E eu perdoo e entendo o domador. Naquele então, as domas eram, galopeava o cavalo, amansava, saltava em pelo, não sei o quê, mas todo o trabalho era do lado esquerdo. Tanto é que até hoje você diz, para o lado bom, o meu cavalo foi pior do que o lado ruim. O lado ruim seria o direito, o lado de laçar, o lado bom, o lado de montar. com a exigência dessa mansidão, hoje, eu vejo assim, os cavalo estão tudo uniformes nesse sentido. Isso foi um grande avanço. Onde eu acho que houve perdas, está havendo perdas, isso eu já comentei, já escrevi, porque eu acho aquilo que eu disse, a minha obrigação é registrar aquilo que a gente sente e pensa, agora nunca sendo o dono da verdade, não é isso aí. O giro de pata eu acho que seria pular atalhos. Se a prova diz que é o 21 dias, se fosse numa versão humana, uma criança, ela recém foi alfabetizada e fazendo alguns exercícios. O giro de pata já cairia numa, já numa fase, uma fase de quarto grau, quarto grau, quinto grau. Ou mais adiante. cobra num cavalo já com a doma concluída. Freio de ouro, o cavalo tem que fazer tudo isso, tudo bem. Agora, eu acho, aí também vem a pergunta, como é que nós vamos penalizar aquilo que fez bem? Não, não bonifica para que não estimule uma destruição de cavalo lá para frente. Porque tem pessoas que sabem fazer muito bem, sabem fazer, e tem domadores que com muito talento que tem são limitados àquilo. Então, eu já presenciei, chegar até um certo ponto, fazer a coisa certa e depois destruir tudo. Então, sai cavalo mosqueador, você vê mil reações que não necessitam. E uma doma sendo boa e bem feita como base, nós vamos evoluir para um freio de ouro tranquilamente. Outro fato novo na esteira do freio de ouro, da doma, melhor, que está acontecendo no meio das provas dessa que se organizou, é que tem a prova de um ano e depois tem a livre hoje. Então, isso abre um leque que subsidia o tal de diversas premiações para que a pessoa chegue em uma credenciadora pela porta da frente fazendo com cavalo bom, ou achar um freio de ouro. Então, eu sempre digo isso, o freio de ouro é e sempre será o nosso palco maior. Agora, nós precisamos alimentar essa cadeia de alguma forma, seja no lado financeiro, para que as coisas cheguem a esse ponto. Porque, senão, muita gente para no meio do caminho. E hoje, o cavalo é oneroso para ter um cavalo bem arrumado. Então, tem que ter esses estímulos no meio do caminho para que a pessoa chegue feliz. Oswaldo, em esse regulamento que hoje existe na maioria das provas, a pergunta que eu lhe faço, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, é a ideia ideal? Ou nós só estamos acelerando um cavalo com dois anos a uma prova de 21 dias onde o cavalo, que você o disse recém, no assunto de uma criança que está em primeiro ano e você quer pedir que tire as patas e realmente tendria que estar fazendo isso em quinto, sexto. Muita gente pergunta isso. Muito bem colocada essa pergunta. Porque o animal extremamente jovem, um poço de dois anos, ele não se formou ainda, não consolidou na estrutura óssea, tendões, é um animal que está em formação. E normalmente, normalmente, se é um bicho, um animal bonito, ele já passou por um processo seletivo morfológico onde ele teve um sobrepeso de comida. Então, eu digo sempre, se o cavalo é muito bem desenvolvido e a pessoa coloca no 21 dia, ele está errando, porque ele já está com sobrepeso. E se o cavalo não tem esse sobrepeso e está de pôr o campo, ele também está frágil para participar dessa modalidade. Eu aconselharia a partir dos três anos para não errar. E é pelo menos o que a gente tenta fazer. Eu dou de exemplo recente, eu não vou falar nos anteriores, mas agora, um cavalo bem conhecido, o Kício, foi primeiro classificado em prova de 21 dias, a Vinagrete foi sétimo, a Tentação foi primeiro. Então, eu falei nos três últimos agora, que correram essas provas, agora recentemente a que ficou em quinta a Talavera com o Gustavo, que fez uma pontuação de 18 pontos e uma égua que teve 25 dias na mão do Gustavo, recém, foi desmamada, foi primeiro lugar em Lavras, então, isso me dá certeza, eu não vou falar dos outros, porque toda a história é assim, no tempo do Wilson, no tempo do Claudio, agora, atrás de um bom cavalo tem que ter um bom domador e um bom proprietário que respeite os limites dele, que não meça meios para atingir fins, se tiver juízo, é uma grande ferramenta, e outra coisa, na minha situação, mirando os 70 anos, o meu grande inimigo e o grande inimigo do Criador de Cavalo é o tempo, se nós não agilizarmos de certa forma para avaliar o nosso trabalho de acasalamento, nós não vemos, isso é certo que não vemos, é um duelo entre o tempo e a realização. eu lhe pergunto isso, Oswaldo, lhe pergunto porque tenho a possibilidade de ter ele à minha frente e me surgen mil e uma perguntas, e também vejo, através do andar por da vida, de às vezes as pessoas se apurarem porque por querer participar ou por querer estar naquela prova ou por querer me convidarem ou por que, enfim, mas sem a consciência, talvez, de saber o que tem na mão geneticamente ou, enfim, então, é uma questão que é muita polêmica, e os resultados, bem como você disse, eles vêm programados, eles vêm de certa maneira direcionados para chegar lá. Um ganho hoje na prova 21 dia não é por acaso, até por a competitividade que tem, tem muita gente preparada, não? Sim, tem grandes domadores. Hoje, eu sempre digo aquilo que eu falei no início, antiguamente tinha um domador aqui, outro lá, mas a nível da fronteira e coisa, vai ter um inimigo forte na competição, grandes domadores. Aqui, na Argentina, no Uruguai, em todo lugar, no norte, no Paraná, sei lá, por onde for. Então, isso aí. Osvaldo, o que que Osvaldo hoje, Altelo, como criador, qual é a pergunta que você lhe faz como criador, como espectador, tira o personagem criador e se bota do outro lado do arame, se preocupa em 21 dias que ele não esteja alinhado, que ele não tenha o resultado da verdadeira causa, da verdadeira, do verdadeiro conceito da prova 21 dias. Ele se transformou em uma questão comercial, ele se transformou hoje em uma prova que busca da funcionalidade. Como é esse universo? Bom, eu vejo esse... Só um instantinho aqui, que eu deixei o negócio ligado ali que eu vi agora por acaso, tá? Pode ser? Segundinho. Não, tranquilo, tranquilo, estou aqui, estou aqui. Aproveito a gente que está aí, enfim, que é importante. eu não contesto essas perguntas que me mandam aqui no Instagram, pode-me acessar no nosso WhatsApp, que aí eu transmito para ele, fica mais fácil, é 53 999 39 469 448. Pode-me adicionar, que eu carinhosamente passarei para ele, e que às vezes é difícil mandar tudo, tem muita gente mandando mensagem por aqui, por Instagram, e certamente fica meio difícil, mas, se querem mandar por WhatsApp, pode mandar 53 999 39 469 448. Porque a partir de aqui é que saldrão algumas perguntas, algumas consultas e alguns debates com Osvaldo, se amerita que nós tenhamos outra live, que pode ser amanhã, aproveitando o feriado de carnaval, pode mandar essas perguntas, se nos querem hoje, pode mandar amanhã, evaluaremos, me evaluará Osvaldo, eu não, apenas sou um colaborador em esta parte, para poder ter uma maior dimensão e aproveitar a figura de Osvaldo. Eu estava explicando, Osvaldo, agora, às pessoas que nos estão seguindo, é que passei nosso WhatsApp para poder mandar perguntas, que se vieram esse caso, nós podemos continuar amanhã, com outros temas, aproveitando o carnaval, mas fica difícil contactar aqui por telefone todos os mensagens de carinho que lhe mandam, enfim, e para não estar cortando o raciocínio seu. Continuemos. Bom, primeiro, quero pedir desculpa de ter saído ali, que deixei um negócio ligado aqui e quando vi estava queimando. Bom, não, então, nós paramos falando no... Nós estamos falando do universo de 21 dias, de toda a acomodação que ele tem, se é seu acomodado profissional, comercial, se há algumas coisas que lhe chamam a atenção que podiam evoluir ou que, enfim, que o deixam preocupado, sobretudo por uma questão bem clara, que fique bem claro para todo mundo, é por seu conhecimento, sua essência e sua transitar dentro do corredígio político crioulo, isso é importante. Eu responderia em causa própria, porque eu digo sempre assim, às vezes as pessoas me perguntam, várias situações, por que eu não leio nada, não reviso nada? Eu já não preciso ler porque eu vivenciei, eu vi, eu sou, eu sou, é o meu espelho esse mundo do cavalo. E digo assim, eu volto a dizer, acho que é uma grande ferramenta, prova de 21 dias, os domadores são a base de todo, porque não adianta construir uma casa se não tem um alicerce muito firme, então a boa doma cada vez se evidencia mais em qualquer modalidade. Só que tem aquela ansiedade muitas vezes que passa a ultrapassar a linha do respeito do animal, a preservação da integridade física dele. Isso não é bom, isso não seleciona, isso é judiaria. E eu estou sempre atento nisso, eu digo sempre assim, e palavras do Wilson me lembro quando a gente corria. Ele dizia, se tu ver que o teu cavalo o limite dele é esse, eu até usei esse zinho numa crônica que eu fiz, da torneira, torneira tu fechou, parou de passear a água, não torce mais, que vai quebrar a rosca. Não, não torce. E assim eu, o cavalo, o cavalo é um ser vivo que tem que ser respeitado. E o que acontece? Muitas vezes, isso aí eu vou falar porque é o que eu sinto. Jamais nós podemos ter a ilusão de fazer de um cavalo ruim, fazer um cavalo ruim, geneticamente não comprovado, fazer certas provas, certas modalidades, eles não vão fazer. E eles, geneticamente, eles não têm essa aptidão e talvez até pela também conformação e se forçarmos nós vamos destruir aquele animal porque ele não vai, ele não tem vocação para aquilo ali. Então, é uma questão de coerência naquilo que a gente se propõe. Eu quero, e sempre digo, não tenho, não sou contra de forma alguma quem seleciona o cavalo só morfológico, sendo cavalo, para mim, em qualquer situação, é prazerosa. Eu sou amigo de todo o povo do cavalo, respeito os que são só morfologistas. Eu olho morfologia e muito, que as pessoas, talvez, muita gente, ache que eu não me ligo para morfologia. Eu ligo, só que eu, antes de olhar morfologia, eu olho papel. E eu aprendi uma coisa que meu pai dizia, antes de tu avaliar um cavalo, que é o pedigree do criador. Se ele tem, se é uma pessoa fidedigna, e assim é o cavalo. Então, eu não posso exigir, em uma expressão muito campeira, muito que eu me criei ouvindo, jamais nós podemos ter ilusão de fazer de um burro-choro um parelheiro. Não sei se me entendeu isso. Um burro-choro, um burro. Não, um burro, um burro. não vai ser um craque na cancha de carreira, nunca. E assim é no cavalo. Agora, cada um opta pela disciplina que quiser. Vou usar isso aqui, os estrangeiros vão me entender. Opta pela, por exemplo, sempre digo, a média aluna tem o maior respeito. Acho que ali é uma escola sensacional, o cavalo, o instinto vaqueiro de um cavalo é fundamental. O cavalo tem que ter prazer em chegar numa resa e não fugir. Eu conheço, eu tive uma, nunca me esqueço, eu tinha uma égua tubiana que a vaca vinha de lá e ela queria, se podia, até pulava uma cerca porque ela não gostava de gado. E o que vão fazer? Era bonita, era mimosa, mas era ruim. Eu tive esse tipo. Bom, então, voltando, falei em média aluna e já no mesmo processo, quando foi formatada as provas funcionais do Feio de Ouro, nós brasileiros, eu fiz parte de Saturna, olhávamos esse lado na prova de mangueira, não deixava de ser uma certa cópia da média aluna. Cópia entre aspas, mas ali, por que a peixada? Para ver a pitidão do cavalo chegar no boi. E a parte, aí sim, é coisa mais nossa, mais brasileira, mas é uma parte de mangueira que a gente se criou vendo fazer e fazia e faz, vou apartar uma rede, o cavalo tem que, não pode virar as costas para o boi, ele tem que encarar o boi. E se um levar o corpo nele, ele tem que fechar o boi. Esse é o cavalo bom. Cavalo bom é aquele que sai do zero ao cem em fração de segundo, num tempo só. Agora, aquele que dá aquele golapinho de corvo para pegar o voo, não serve. Por isso que ele vai ser na pergunta, me tirou a palavra da boca, não? Porque isso da live tem essa improvisação dessa ideia. Pode ser uma pergunta tonta ou pode ser uma pergunta que pode ter atenção para... Você enxerga quando vê um cavalo enxijado e o ginete, o domador, o peon, vira a perna para cima que o cavalo é bom? Olha, hoje, talvez até mascare um pouco. Vou dizer por quê. Como eu estou sempre numa exigência muito forte com genéticas de cavalos que andem, eu ando num processo muito profundo de aquilo que eu usei no início, de amansar, de acalmar e de estimular, no caso lá é o Tunico que doma, conhece ele e faz muito bem, ele entrou nesse processo de amansar e tem momentos que até a gente fica meio dúvida, mas será que esse cavalo presta ou não presta? Porque está tão calmo, tão... Porque eu venho do tempo e tive cavalos da minha montaria que o chique era aquele cavalo que chegava a galopé na volta para montar. Tinha o tempo certo, procurava a volta para montar. Isso aí é uma coisa que ficou no fundo das instâncias. Nem tem mais, nem tem mais. Acredito que não. Então, essa evolução que houve hoje tem horas que confunde a gente. Será que esse cavalo é bom ou será que é ruim ou será que ele é um bom manso, moderno que nós queremos? Nessa figura aí, para mim, a genética mais emblemática é a genética do Santa Elba Senhuelo, do nosso amigo Maneco, que é espalhada mansa, boa e mansa. Eu todos os anos visito ele lá com umas ervas. Tenho perseguido essa genética insistentemente. Tinha um cavalo que era o Salmão que morreu, que era filho dele. e é por aí. Então, eu acho que eu sempre digo que não tem uma receita certa, tem que ter muita sensibilidade e observação. E dentro desse contexto, agora, claro, o cavalo, outra coisa importante, o pessoal começou a me ver muito nas marchas. Eu nunca participei de marchas, marchas, não conheço, não conheço, honestamente, não conheço. Mas comecei a ir nas marchas porque a linhagem protagonista da marcha até então é da Invernada. Eu tenho muito a ver com essa linhagem. E aí, eu senti ali um pessoal que vive o cavalo na essência, aquela coisa do assado. e como qualquer outra prova, tem exageros, que até houve casas, mas é por exagero, por desrespeito ao cavalo. O cavalo é o melhor. Se não respeitar, ele não aguenta. Qualquer prova, carreira, qualquer coisa. E lá nas marchas, eu comecei a olhar por um outro prisma, também seleção, porque a gente vai sem querer se afastando, guisando só as competições, só aquela coisa do freio, só aquelas manobras mais radicais, mas vai esquecendo os andares do cavalo, o alongamento do andar do cavalo. E isso, antigamente, o Felipe Martins me deu, foi na estância grande que era que tinha que chegar lá no fundo do campo. A resistência do casco na pedra, que é uma coisa que o Felipe mantenia como tal, que era todo casco preto, não tinha casco branco, nem porque seja pior, seja melhor, mas ele tinha como doutrina, sua manada, sua tropija, era casco preto, por onde a telite estava. Isso, então, isso aí era medido nas estâncias grandes. O alongamento dos andares, a qualidade dos andares, não só do freio, que o freio é medido, mas não naquela coisa de ir lá num fundão, uma distância longa. As marchas oportunizam isso, oportunizam avaliar também pulmão e aprumos, tendões, com zero medicação, então, para um tipo de seleção que vai depois voltar para o próprio freio, mas é uma ferramenta... Você vê uma coisa, Oswaldo, que é curioso, porque você da sua filosofia de vida dá-pied a poder contar coisas, narrativas que a vida do cavalo deu. Você se imagina que, falando de Marcia, ainda mais, na época de Felipe, entre tierras próprias e mais tierras arrendadas, no fundo era 35 mil hectares, 30, 30, 35 mil hectares. Ele tinha, Felipe tinha um ship, que naquela época venia do Ministério da Aérea e Agricultura, e ele, um dia, tocou ele ir a esse campo no fundo, e naquela época o capataz lhe perguntou se ele ia de ship, e ele lhe disse que não, que fosse um ship, mas que ele ia de cavalo. Tem o nome de cavalo, cavaleiro, um centro, eu tenho uma referência muito grande por ele, porque minha avó, por mais, foi inquilador dele, de 35 mil ovelhas, conheço, alguma coisa conheço dele, então digo, essa, 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 essa búsqueda, como buscou você, como buscou o doutor Flávio, como buscaram gente que geneticamente se colocaram na água, como, até hoje, o cavalo de ferro, é, moro de invernada, não tem, nesse sentido, basicamente, não tem, não tem, não tem, é incontestável, então digo, coisa que, que a gente não sabe, e, e, o cavalo crioulo é magnífico, é fora do comum. Desculpe que não cortei, mas... Não, não, mas só para fazer um contrapunto, às vezes, que é importante refletir. Isso, isso, isso. Que a relação seja errada, não, de maneira alguma. mas, eu gosto muito, nesses momentos, de ficar só observando e estudando. O biotipo da cavaleada que participa nas marchas e, sobretudo, os da ponta da invernada, tem um biotipo totalmente diferente do premiado em pista. biotipo, isso a gente sabe. Isso é um tema para depois com relação à marca, porque o sete efeitos de marca hoje separam esse biotipo de uma história que tem grandes fundamentos. Vamos deixar assim. passagens, que aí eu vou, eu vou ser, eu vou... Até porque, Ovaldo, a genética da amarela e da preciosa, elas sabem com esse trabalho incluído de lá. Claro. porque tem gente que não sabe que a Cinco Salsons, de certa maneira, sem nenhuma repetição, era uma sucursal da emvernada uruguaia. É a dizer, toda aquela, essa genética toda, você sabe melhor que eu, se forma ali, se forma o Frei de Muertos, ali para adelante o Frei de Muertos, Ramon Triu, por ali, onde ele forma esse laboratório, claro, que depois é o irmão, é uma história larga, mas toda essa essência foi hecha nas tierras de aí, de Ramon Triu, de Cerro Largo, do Frei de Muertos, onde ele cria tudo isso aí, curiosamente, não? É a dizer, e depois, claro, coisas da vida vindo daqui, enfim, Cinco Salsons, mas o experimento nasce lá, não? Isso, e eu sempre, em toda minha cabalhada, eu tenho pano de fundo, base, sangue, Cinco Salsons, ou lá em invernada, porque partiu de uma verdade e não inventava. Não, não, não inventava, nada inventava. Não inventava. Então, passado esse tempo, eu vou fazer agora só um parêntese aí para contar uma historinha rapidinho. o doutor Flávio, meu grande amigo, sempre foi, um dia me visitando, aqui na estância, me... aquelas coisas, fala daqui, fala dali, me comentou de um senhor argentino, Domingo de Coto, que era uma referência, um referência ortodoxo, importante da raça crioula lá na Argentina. Mas eu ouvi aquilo ali e eu meio arredio, às vezes, tá, eu queria, não queria, eu queria meio que centralizar a coisa ali pelos chilenos e pelos martins e não queria abrir muito. Mas ele me mostrou que esse criador era uma pessoa, assim como tem outros da Argentina, Eduardo Bajestia, de todo lado, um amigo de todos os dias, detalhado, deve estar nos assistindo, já mandei pelo menos. amigo de todas as horas, e um homem de nome de Carlos. Bom, aí me falou desse senhor, nesse meio tempo, faleceu, o doutor Flávio faleceu, o senhor quedou enfermo e faleceu, e fui julgar em Prado, eu. Qual a minha surpresa? Entraram, duas poças importantes apareceram em minha vida ali, ali no Prado. primeiro, as filas, morfológicas, e naquela época eu era mais jovem, e pá, pá, dois cavalos na cola da fila, dois moros do envergador, porque eram distintos dos demais. Eu, e causou surpresa em muita gente, porque sabendo que eu me encantava e me encantava com aquela sangue, como fiz. Aí, mas tudo bem, passou, na entrega da roseta, ou cocarda, não, do campeão, o secretário me disse, vamos chamar um criador importante da Argentina que está aqui nos assistindo, que é o senhor Domingo de Cotto. Pá, me arrepiou, porque hacía pouco tempo que o doutor Flávio tinha falecido e me quedei com aquela informação nova. Chegou ali, aquele senhor, um gentleman, todo, gabardinho ingleso, chegou ali, eu saquei o sombrero e me identifiquei, disse, nós temos um amigo em comum, um amigo em comum, que era o doutor Flávio Telexei, me falava muito de sua persona. E eu, e ele, sim, sim, o doutor Flávio, pá, pá, e já afrouxou um sorriso, porque até então o nome era ele. Passado aquilo, entregou o prêmio e me invitaram, me convidaram para ir a um remate em Melija, que é cerca, de Prato, da Invernada. Sentei umas cinco cadeiras para, com suporte para a direita e a mano esquerda estava o senhor Domingo de Coto assistindo ao remate. Entrou o primeiro muro que teria passado na pista, veja bem, um nome rigorosamente ortodóxico morfologista. Deixo bem claro. Pá, 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 deu o nome dele. Eu fiquei espantado, mas como? Será que esse homem está me criticando no julgamento? Comprou o primeiro muro e eu fiquei com as orelhas. Dali um pouco entrou o outro muro e comprou também. Domingo de Coto e não me aguentei e sentei ao lado dele. O senhor vai me desculpar a minha curiosidade, mas me causou surpresa o senhor sabendo o seu perfil, seu perfil, comentado por seu amigo, nosso amigo, o Dr. Flavio, e o senhor me comprou um cabalho distinto e ele disse, não, não, não. Muito bem puesto já na cola, não? Mas eu busco duas coisas nesses cabalhos. Os vasos e o coração. Eu falei na marcha há pouco tempo, não é? E o que que na marcha foi selecionado com muito rigorismo? Os cascos, que a base, um cavalo sem casco não anda, um cavalo sem os cascos era abatido na primeira esquina, e o coração porque não chegava. Então, isso pra mim me serviu porque foi muito rápido tudo e me deu muito mais convicção de que o caminho era por ali. E no fim, o senhor também. Hoje não tenho mais contato dele, não sei. mas ele sempre foi corredor de marcha depois, com o tempo, me parece, não estou inseguro, mas ele foi ele participava de marcha na Argentina, não? Imagina. Eu ouvi mais o comentário sobre as morfologias. Não sei, não posso estar, mas não sei porque me dá a sensação de que o Waldo, continuando nosso raciocínio da prova de 21 dias. Tem alguma coisa nos últimos tempos que que você gostaria de colocar em uma descolocação do conceito? Não digo polêmica, senão a través de comentários de poder pulir um pouco melhor tudo por o problema de um 21 dias melhor. eu acho que ele vem se auto-qualificando. Por isso que eu disse lá, se os jurados não exigirem e não esperarem e não bonificarem com notas aquilo a mais que o apresentador está fazendo, ele se auto-vai e se condicionar. Eu, por exemplo, acho que uma das coisas que precisaria seria um vet-check, talvez seria o termo, ao Ginete se apresentar, o jurado já fazer uma avaliação do estado corporal do cavalo para que esteja inteiro, o antes e o depois. Porque é comum e tudo pode, então pode, mas é comum, eu vou dar recuar um tempinho atrás, era uma expressão muito usada tanto do Wilson como o Moura, que são grandes mestres, que diziam, eles diziam assim, esse bagual do fulano está estransilhado, estransilhado, eu não sei nem dizer o que é, mas estransilhado era assim, está cuidado, está rengo, mesmo. Então, mas isso ficou no meu conceito de avaliação ao receber um poto e eu, seja de quem for o poto, se eu puder dar uma olhadinha antes assim nele, desensilhado, eu já tenho um prognóstico de nunca me meti com a vida de ninguém, nem do Tonico que está há 30 e tantos anos lá, mas eu sabia quando, e a gente sente quando o domador e o cavalo estão em discussão, estão em desacordo, alguma coisa se externiza, não é? Agora, com sangue zero, nesse aspecto melhorou, mas se não era pelado das esporas, se era maula, alguma coisa tinha, e se via também quando existia uma harmonia perfeita, porque, e se via, se vê, é um cavalo inteirinho, está tudo certinho, não está rengueando, nem manco, nem isso, nem aquilo, aquele outro. Isso, eu acho que esse, vamos dizer, esse polimento é necessário, sim, porque eu acho que vai preservar e vai nos ajudar a ter conceitos seletivos mais exatos, por culpa que nunca vamos culpar a genética de um cavalo. Mal uso tem em tudo que é lugar, tem no freio, tem. Sim, 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 E os regulamentos, quando eles cumprem o objetivo ou eles estão exigindo demais para esses 21 dias, aquela redundância, para a idade do potro, no caso, muitas vezes, quando são potro novo, de dois ou três anos, por aquela questão de que tenho que concorrer, que tenho que aparecer, enfim, aquele troço que não sabemos, mas, digo, o regulamento podia dar um pouquinho mais de... olha, o regulamento que eu sei que existe é o hoje da BCC, que tem uma data mínima de nascimento para não... justo para evitar animais excessivamente jovens a correr essa prova. Eu acho isso bom, mas, no geral, as grandes provas que estão acontecendo aí, elas não têm, não têm essa... ainda, eu já sugeri que tivessem, no sentido de preservar, mas como a desportiva e tem que, de alguma forma, a gente facilitar a vida das pessoas, do domador, do proprietário, porque nessa esteira aí hoje tem muito usuário, a maioria usuário. Com certeza. eu mesmo digitando o catálogo há pouco de um remate que tenho, eu já tenho o título ali, Potras para 21 dias. Categoria de Potras para correr para 21 dias. O que que é? São aquelas... Quando, quando o seu remate, Waldo? Quando vai ser o segundo remate seu? Agora, 22. Eu resolvi fazer dois menores por ano. Então, novembro agora, agora março, aquele de janeiro eu afastei um pouco, vai ter março e depois, se Deus quiser, um de novembro e assim vamos seguindo devagarito. Nós vamos policiando e me beneficiando das condições naturais que tem no campo, porque não podemos aumentar o custo, porque senão o que interessa é o que nós. Mas não resolve. eu acho que essa modalidade veio para ficar mesmo. Você pode ler o Zoom. Eu me recordo um ano, não me lembro que ano foi, eu levei uma Evo para correr em Porto Alegre, uma potra de 21 dias, não pude ver a Evo nunca, porque ela foi correr uma e meia da manhã, duas, não sei, eu já tinha dormido, durmo com as galinhas, e eu não conseguia ver a Evo, eu disse, vou ter que botar um despertador para ver. O Valdo, não sabemos já que, sem deixar a nenhum tomador de fora, desses tomadores novos, que já são velhos, porque os Valadão já são velhos, as ruas já são velhas, lhe há chamar a atenção dos tomadores novos através dos 21 dias que han aparecido? Sim, muitos. Com cada prova está se vendo novos talentos. Graças a Deus, isso é muito bom. hoje tem grandes domadores e alguns ainda não conhecidos em pistas por aquilo que eu falei. São grandes domadores que têm uma limitação técnica e até por timidez ou por... Eles não vão lá se apresentar para fazer um giro de pata, mas tem um conteúdo muito importante. Então, por isso que eu digo sempre, dentro de um grau de exigência competitivo, que o domador na essência ele seja oportunizado na íntegra. depois, aí é outra etapa. Para isso vai ter a segunda sobra que ainda não é o momento dela. dele, não é? lhe há chamada a atenção nos últimos tempos? Por isso eu digo, deixando de lado os domadores que se tem, mas os domadores novos nos últimos tempos lhe há chamada a atenção? Hão aparecido em seu golear? Gente nova? Sim, alguns eu não me lembro o nome, mas eu tenho 15 anos fazendo tudo como tem que ser. Inclusive, com 15 anos? Já veio de uma hora com 15 anos? Sim, sim, sim. Coisa que não servia. Então, por que isso nos traduz? Que já não é mais a força bruta, é a cabeça. Então, essa integração, essa mudança é muito bom. e tudo simultaneamente melhorando. São as genéticas mais aprimoradas e os domadores cansando mais antes de fazer. O Valdo, e lhe pergunto, você é a favor da retomada do conjunto da vaca na prova dos dias? Você acha necessária? Necessária? Eu acho que não necessariamente, nessa etapa, não necessariamente. Eu acho que é um cavalo que correu bem o boi, que era onde nasceu a base, porque os redomões nas instâncias era normal, o domador para entregar um potro, a gente apartar um gado, coisa, então, pega o teu potro ali, vamos apartar, tirava o boi do rodeio, paleteava, e deu sempre preservando o limite do cavalo, sempre foi, a nossa, pelo menos, na nossa área. A torneira de Dom Bilgeo. A torneira de Dom Bilgeo. Sempre foi, e eu todo dia estou me lembrando das palavras dele, às vezes, eu mesmo, quando mais jovem, que era competitivo, eu queria mais e mais e mais, e tem uma passagem até, o Itaí foi em Jaguarão de Queixotato, foi o primeiro de Queixotato. E eu me lembro que o cavalo ele fez a prova de mangueira e o Vilso não tocou, não se desesperou, tocou normal, assim. E aí, uma pessoa gritou lá da arquibancada, sobrou o cavalo e faltou a ginete. E o Vilso era muito caborteiro, muito, não deixava. Ele deu só uma branqueada de olho e localizou onde estava a pessoa. Dá o troco, não é? E aí, ele saiu, e eu pensei também, não vou dizer que não, porque eu estou competindo, eu quero mais e mais, não é? Ele me chamava de bigode, ele saiu dali de bigode, eu vi que um cara disse isso. Mais ou menos sei, mas não vou nem responder. Mas, nós temos que pensar no nosso cavalo hoje e temos que respeitar a fase que ele está hoje, ele é um potro de queixo atado. O freio de ouro é lá em agosto, então, vamos deixar tudo isso lá para agosto. Ganhou o freio. Então, prudência e paciência e calo de galinha não fazem mal para ninguém. Então, são fatos que aconteceram que me balizaram muita coisa, que aí a gente vai, não é? E alguma etapa até a talha, pula e vai. Osvaldo, já vamos praticamente para duas horas de live. Sei que muita gente nos acompanha do princípio ao final. Sempre é um prazer imenso falar com os temas. Vou lhe fazer umas perguntas rápidas, aproveitando para encerrar as duas horas. e aí você me vai contestar que las vou colocar no ar e você me vai contestar. Um cavalo que eu gostaria de montar em seus arreios e nunca conseguiu, não necessariamente de você, no universo do cavalo. Mas, olha, eu vou responder uma coisa muito próxima de mim, porque montei bom, aí que gostaria e não montei, seria a pergunta? Sim. Eu montei. Mas que eu não montei. Tanto bicho. Que não montou. Que não montou. Mas uma que eu fiquei guardado na memória se chamava Escarapela de Santangênia, que eu juzguei. Essa égua me encantava, vamos dizer, o equilíbrio funcional, docilidade e força. Essa é uma desenha que me marcou. Mas tem tantos animais bons que eu tenho e quem montou e se encaixou o queijo? Quem montou? Não, e que você montou e que ficou de queijo caído. Amarela ou cinco? O que um cavalo montado no conjunto doma, agilidade, velocidade, mansidão, tudo, era ela. amarela? 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 Pegou essa pergunta, pego essa pergunta, pego essa base e lhe pergunto novamente. Se o Tê tivesse amarela hoje na manada da sua casa, com quem votaria? Na cria? Olha, deixa eu me lembrar se eu ver. Que padrejo queria. teria que ser algum desses chilenos. Eu não me recordo se eu coloquei com Santa Elba sem oelho, creio que sim. Não, como o tchate eu botei, saiu o amarelo que eu vendi cedo e me arrependo. Mas talvez fosse sem oelho. Talvez fosse sem oelho. E que cavalo hoje, porque não não cuesta nada às vezes ser transparente nas coisas como é você, que cavalo hoje, ou que se fosse há pouco tempo, que não está mais, teria gostado usar em seu acervo? Em um nível de, em um grupo de iguas grandes, um cavalo que teria gostado de usar, que reuniria as condições que você tinha em sua cabeça? Bom, talvez alguns que eu tenha muita saudade, eu tenho muita genética dele em casa, que seria um nobre, então não posso falar nele. Claro, claro, claro. Mas seria uma linhagem taco, com certeza. Taco porque dá esse equilíbrio que hoje precisamos. E na medida que eu intensifiquei o convívio lá com a Maneca, com a Santa Angélica, que entendi mais a razão do porquê de certos conceitos, certos... É por ali, eu não saberia dizer agora, nesse momento, que tem um leque grande de cavalo, mas com certeza seria um desses chilenos bons. se lhe tocasse começar de novo, com quantas iguais começariam a criar? Bom, eu sempre dei essa receita. O meu número mágico é 25, só que eu nunca consigo. 25 é o número mágico. 25. Eu não sei se o Roberto está nos assistindo, o Davis, se está, ele vai rir até. Uma vez, ele me procurou, conversamos, ficamos amigos, e ele me perguntou quantas égues eu aconselharia ele ter na manada. Eu disse, não mais que 25. Ele ficou me olhando. Esse cara está louco. E aí, eu disse, não, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Eu sei que eu sou normal. Eu sei que eu sou normal. E agora, eu estou numa segunda fase. Cheguei à conclusão que, nessa briga da emoção com a razão, eu não consegui diminuir o que eu gostaria agora, depois do terço final da vida dando tudo certo, vamos ter que levar assim, não? Se é a razão do meu viver, é a minha alegria. Eu levante, pode chegar lá na minha escrivaninha de manhã, o computador, está sendo, e eu repasso égua por égua porque elas estão ali. E elas têm que terem história materna, se algum dos alquimistas está me ouvindo, vai saber das mamitas que nós falamos muito. Um cavalo sem história não é ninguém, pode ser muito bonito, pode ser onze de morfologia, mas se ele não tem história, para que eu vou, eu não perco tempo, respeito, é um outro problema. e a raça valoriza, a ver se eu vou fazer uma pergunta que espero que você me entenda, que eu vou explicar. A raça valoriza a história ou a raça valoriza o bonito do momento? O que lhe serve mais a raça? eu quando julgava e não vou esconder que eu cometi um erro no falar, cometi, vai começar por mim, era um termo do momento retangularidade, chegou um momento que um cachorro baseira era um campeão, quanto mais largo, sim, mais largo, sim, seria no espanhol, era mais valorizado, mas não tem nada a ver, a biomecânica deles não teria nada a ver com o propósito no qual a gente busca o cavalo. Então, aquela retangularidade tão defendida, tão exaltada, para mim, não serve. O cavalo tem que ter um equilíbrio certo. Qual é o comprimento que um cavalo tem que ter? É que um montado sinta-se bem, que tenha um pescoço pronunciado, que é o leme do cavalo, que tenha uma garupa potente, um empurrador forte, e que tenha uma garupa que dê um gaúcho e um laço, que cai nos arreios com exatidão. Aqueles lombos compridos só eram eu, quando o guri, me lembro que meu avô ainda mexia só para levar o guri para o colégio, porque botava os guris engarupados, dois, três guris, ou levar a lavadeira. Não tem nada a ver com a coisa. Mas foi uma figura que se tornou bonita e valorizada, por isso eu temo esse termo do momento. Não tem momento para mim. Um cavalo com qualidade racial, polido, que tenha requintes morfológicos, que é bonito. Eu valorei isso. Eu busco. Eu tenho, por exemplo, o sedutor é um cavalo que faz esse papel de polimento. Mas ele está dentro do contexto morfológico que eu prego e também da genética, sobretudo materna, totalmente minha, que eu domino, minha, com trabalho feito de acasalamento por mim. Então, eu acho que todos esses cavalos, muito exageradamente, são bonitos. Respeito. Vou aplaudir sempre, mas não quero usar. Com todo respeito, não uso. Eu tenho cavalos que eu viajo o mesmo dia. Agora, eu não estou muito ruim da coluna, mas tem histórias de pegar o meu reboque, por exemplo, lá em São Borja, vou contar uma história de um cavalo bem recente. Em São Borja, quando eu soube que chegou Albertil, e eu ganhei uma cria, e eu sabia de que família ele vinha, de que dinastia ele vinha do Dom Ítalo, que era o nome que montava, ele montava tudo isso daí, e eu fui lá para levar a minha égua para cobrir com ele, e aí eu tenho até uma coisa bonita, porque eu fui durante a viagem, eu parava nos postos de gasolina e escrevia o que eu buscava, mas escolhi a égua, tá, tá. Resumindo, esse cavalo hoje chama-se rebuscado para o meu égua. Esse cavalo, eu sou suspeito em elogiar, o Gustavo de Lavarico um dia poderá me ajudar numa live falando do que ele é, funcionalmente, não foi mais adiante porque teve uma lesão forte de boca, mas é um cavalo que está reproduzindo bem, reuniu tudo aquilo que eu quero e morfologicamente é um cavalo muito bonito. Eu não vou dizer que seja do momento, mas ele é bonito para quem gosta de cavalo de andar. E o Póstol e o Ramiro hoje são grandes admiradores deles, é o terceiro ano que eles usam lá ele. Então, no resumo, o que eu quero dizer é que tem cavalos e isso com o Dr. Flávio nós falávamos muito. Ele dizia, tem cavalos às vezes que estão do lado do meu arame que até porteira tem eu não vou botar uma régua em cria e tem outros que eu viajo e faço gastos irracionais para botar uma régua em cria. Que não é que por vontade mesmo a gente vai. Aquele que está às vezes do lado tem criadores não, mas não sabe uma coisa que está tão perto e tão fácil que vai com esse mesmo. Esse eu nunca fiz e não vou fazer. Por praticidade não, por convicção sempre. Erro, errei, errei muito, erro, bate com convicção. Oswaldo, um prazer imenso falar com você, um dicionário aberto, um caderno transparente onde se nutre de coisas simples, porque, em definitiva, o homem tem que ser simples, porque nessa vida nada levamos e o que desfrutamos desse cambio de informação é o que alimenta o alma e alimenta o caminhar de todos os dias. Vamos ver o que dá, se amanhã repetimos, se a gente quer mais, sei que você não se nega nunca a esse tipo de coisas. E, como sempre lhe disse em outras lives anteriores, sinta-se à vontade e mande-lhe um mensagem a muita gente que sei que está aí atrás esperando alguma coisinha que lhe dê uma luz no caminho nessa criação, usuário, amante, que um dia atender um cavalo. Tem muita gente que quer um dia atender um cavalo. Primeiro, eu quero agradecer a paciência de todas as pessoas que me ouviram. Sempre digo, eu não sou dono da verdade, eu estou falando da minha verdade particular. Não quero nunca iludir ninguém de nada. O que eu disse hoje aqui, eu vou repetir enquanto for vivo o que eu falei hoje. Eu não preciso ler para ver se eu não me perdi no que eu falei, porque eu vou repetir sempre. Esse é um ponto. O que eu aconselho é que as pessoas, se têm um objetivo, procurem não errar ou errar menos se assessorando de alguma pessoa que saiba mais, seja técnico, seja um criador, para não cometer erros, porque no cavalo tudo é muito demorado. O homem em relação ao cavalo, a existência do homem em relação ao cavalo é totalmente de desacordo. Então, a gente acertando, buscando o certo, erra, imagina se dão dois ou três tropeções no criatório, ele não vê, pode ser que os assessores vejam. Então, procurem sempre ser bem assessorados para seguir uma estrada boa. E esse mundo é muito saudável, esse mundo que eu digo do cavalo. As pessoas que gostam, no meu caso, eu vou finalizar porque eu sou rotulado de antimorfologia. Então, eu tenho sempre esse cuidado. Eu fui o único jurado da raça crioula que há 20 anos atrás, ou 30, já não sei quanto, de público deu a nota 10 para uma égua naquele então, que passou a ser o slogan da prima por muitos anos. Era a baliza do Itapororó. Eu, por quê? Porque foi a voz da alma ali. Peguei o microfone, essa égua no momento é dela. Agora, não quero entrar em discussão se hoje eu daria o 10, naquele então, ela era anos-luz à frente do resto. Então, é o 10. Por que eu vou ter medo da 10? Então, eu sempre digo assim, a gente tem, eu olho e olho muito a morfologia, só que eu olho de uma forma assim, sempre voltando, selo racial é importantíssimo e determinante, porque estamos falando de uma raça, tem que ter selo racial. Mas tem que ter todas as características de crina, enfim, detalhes, os cascos, mas ela tem que ter uma morfologia equilibrada, que seja um animal que tenha um equilíbrio tal como o cavalo de selva, não como um touro, um cargueiro, que no cabresto seja sensacional e termine ali. Então, eu valorizo e muito a morfologia. Sonho um dia produzir um maior 10 de morfologia, mas que tenha o mesmo 10 funcionalmente. Esse é o sonho de todos nós e esse é o freio de hoje. Obaldo, novamente, muito obrigado, prazer sempre imenso falar com você, essas coisas que 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 ganha ao longo da vida e essas são as coisas que eu ganhei com sua amistade, com seu carinho, com seu humano sempre solidário em todos os sentidos e esperar que isso contribuja a que as pessoas que muito se nutren de você, se expelhan de você, tem um monte de depoimentos aí que dizem que se expelhan de você. Dá pra ver nas multitudes já vinas, expo Inter passada, você chegar com seu poncho 404 e abrir o caminho e gente colocar uma sonrisa, isso não se compra, isso se gana com o tempo e, bueno, agradecer novamente e esperemos que, a ver o que diz a gente se volvemos novamente a tomar, a retomar isto e deixo público aqui, você como testemunha, um grande prazer que tenho seria fazer uma live com o Manecacorre, que eu acho que é uma pessoa que tem muita coisa a contar, tem muita coisa a dizer e, obviamente, um soternista de mano cheia. Abraço, uma boa noite, seu Valdo, e mora no meu coração. Um abraço grande. Muito obrigado, igualmente, meu amigo. Um forte abraço. Muito obrigado, amigos, por nos acompanhar. Tomara que possamos seguir fazendo lives com o Valdo e, bueno, por hoje, um forte abraço e que Deus sempre nos ilumine. Um abraço grande. 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 A CIDADE NO BRASIL